Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, família Portal Rodoviário, é com muita tristeza que trago uma notícia para vocês. A caminhoneira Leda Barbosa Fernandes, de 53 anos, de curral de dentro, foi vítima de um fatal atropelamento na cidade de Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia, no estado de Goiás. Conforme relato de um colega de trabalho, Leda teria parado a carreta que estava dirigindo às margens da rodovia, sentido Itubiara, e atravessado para pedir informações em um posto de combustíveis. Um veículo em alta velocidade lhe atropelou, causando-lhe morte instantânea. Um funcionário da empresa que Leda trabalha foi ao local tomar as providências cabíveis e pegar a carreta. Após a perícia, o corpo de Leda foi levado para o Instituto Médico Legal de Goiânia. A previsão é que chegue a curral de dentro na tarde desta sexta-feira, dia 1º de maio. Leda era um exemplo para as mulheres da região. A guerreira atravessava o Brasil diariamente na cabine de seu caminhão, se tornando símbolo de resistência, garra e coragem. E desde ontem, logo após o fato acontecido e os amigos e familiares tomarem ciência, centenas de mensagens em todos os grupos de WhatsApp, Facebook, em todos os locais, prestam homenagem a Leda. Que com certeza vai deixar muita saudade, já está deixando saudade. O velório e o sepultamento de Leda deve ocorrer em sua cidade natal, mas diante desse problema da pandemia, nós aqui do canal Portal Rodoviário não sabemos ainda se vai ter alguma homenagem de corpo presente. Haja vista que não pode ter aglomeração em velório, mas com certeza os amigos, os caminhoneiros da cidade irão fazer uma bela homenagem para Leda, uma homenagem merecida. E nós aqui do canal Portal Rodoviário, a família Portal Rodoviário em peso, manda condolências a toda a família de Leda, a todos os amigos, colegas de trabalho, todas as pessoas que conheciam a Leda. E hoje, por incrível que pareça, eu estava preparando um vídeo para homenagear os trabalhadores, principalmente os caminhoneiros, carreteiros, nesse dia do trabalho. Mas em homenagem a Leda, eu não vou colocar esse vídeo e tenho absoluta certeza que todos vocês vão entender. É uma simples homenagem que o canal faz a Leda, hoje não colocaremos mais vídeo, vai ficar só o vídeo dela aí, em homenagem a Leda, aos familiares e amigos. Descanse em paz guerreira, você cumpriu sua missão com esse sorriso bonito, com esse jeito alegre de viver, com essa garra e com essa força. E para vocês, meus amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, deixem a sua mensagem de solidariedade aí, para a família, para os amigos, uma forma de homenagear a Leda também. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.